Um homem foi preso preventivamente em Picos. Ele é suspeito de envolvimento em um duplo homicídio ocorrido em 2023. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais detalhes sobre essa informação. Boa tarde Danilo, tá com você. Oi Beto, muito boa tarde a você e a todos que nos acompanham. João Beto, essa prisão ocorreu no dia de ontem aqui no município de Picos, mais precisamente na zona rural, que fica em Aroeiras do Matador, um bairro um pouquinho mais afastado aqui do centro do município de Picos. Esse homem estava em um restaurante quando ele foi abordado pela polícia militar, pela equipe da ROCAM, para que a equipe pudesse fazer um cumprimento de um mandado de prisão preventiva que estava em aberto no nome deste homem. Ele é suspeito de ter participado de um duplo homicídio ocorrido em outubro de 2023, aqui no município de Picos, no bairro Conduru. Na época, ele e um outro suspeito adentraram em uma residência que fica localizada no bairro Conduru e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra duas pessoas que estavam na residência. Sendo essas pessoas identificadas como Márdila Fernanda Bezerra Nonato e Anselmo Pimentel Barbosa. Além dessas duas vítimas do homicídio, o Pitbull, que estava na residência da casa dessas vítimas, também foi atingido pelos disparos, não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Esses dois suspeitos fugiram na época do crime e permaneceram foragidos durante vários meses. Agora, completando quase um ano após o crime, a polícia deu cumprimento a esse mandado de prisão preventiva contra um dos suspeitos. O outro ainda está com o mandado de prisão preventiva em aberto e a polícia segue investigando para tentar localizar esse outro suspeito. A gente conversou com o delegado Alexandre de Alcântara, que é o delegado responsável pela DFHT aqui do município, pela divisão de homicídios e que está investigando esse caso. Vamos acompanhar o que ele disse sobre o assunto. Esse indivíduo é suspeito de participação do homicídio que ocorreu no ano passado, no qual duas pessoas foram assassinadas em um bairro Kamburu. Esse mandado de prisão foi expedido para instrução do inquérito policial que investiga esse homicídio. As duas vítimas desse fato já possuíam registros criminais. Inclusive, a principal linha de investigação é de que a morte delas tenha se dado em decorrência de desavenças no tráfico de drogas aqui na região. Além dele, outras pessoas já foram identificadas como envolvidas nesse homicídio e com mandado de prisão pendente de cumprimento. Mas, além disso, esse indivíduo já possuía outras passagens criminais, tanto aqui em Ipso quanto em outros estados. Nós temos, inclusive, informação de que quando ele veio aqui para a região de Ipso, ele já respondia em liberdade por um homicídio ocorrido no estado do Tocantins. Então, Beto, pela fala aí do delegado, é possível ver que o homem já tinha uma extensa ficha criminal, inclusive por outros homicídios que ele já tinha cometido. Agora, o caso será investigado pela DFHT aqui de Picos, que é a delegacia especializada no combate às facções criminosas, homicídio e tráfico de drogas. E a polícia vai ter um prazo aí de 10 dias para poder concluir um inquérito enquanto esse homem está preso. Ainda hoje, ele deve passar por uma audiência de custódia lá na central de flagrantes aqui do município de Picos. E após a audiência, ele deve ser encaminhado para a penitenciária José de Deus Barros, onde permanecerá à disposição da justiça no decorrer da investigação. Por enquanto, essas são as informações, Beto. Volto com você aí no estúdio. Tá bom, Danilo. Muito obrigado aí pela sua participação.